A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 6 mil garrafas de uísque com irregularidade fiscal na BR-407, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. A origem e o destino do produto eram diferentes do que constava no documento apresentado pelo caminhoneiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mercadoria havia saído de Governador Valadares e seguia para Fortaleza, no Ceará. O caminhão e a carga foram encaminhados à Secretaria da Fazenda de Pernambuco para providenciar a regularização fiscal dessa mercadoria. 6 mil garrafas de uísque.